A China, muito oportunista, utilizou esta janela de oportunidade para banir o Bitcoin localmente. Aí sim, a coisa começou a pegar. Eles, de fato, fizeram uma ótica... Isso não é novidade, tá? Para quem já está há muito tempo em Bitcoin, a China faz banimento de Bitcoin todos os anos. Ela faz banimento... Não, teve em 2013, teve em 2017. Na verdade, em 2013 teve lei, em 2017 reiteraram a lei. Agora, em 2020, muita gente achou que ela tinha banido de novo. Ela estava reiterando a lei para instituições financeiras não venderem produto de Bitcoin. Então, acho que ela reiterou três vezes. Foram três momentos que o Bitcoin caiu muito, coincidentemente ou não. Mas eu acho que nesses três momentos, tanto em 2013, quanto em 2017, quanto agora, houveram essas movimentações da China. E, de fato, dessa vez foi a primeira vez que se concretizou em alguma coisa mais real, de medidas mais reais, contra mineração, alguma coisa do gênero. Antes não tinha acontecido. Então, antes era muito mais do ato do que fato. Por que agora foi mais forte? Porque agora chegou o momento que a China vai lançar o Yuan digital, que é uma criptomoeda. Então, a China, como a gente já conhece, não é só o Bitcoin que ela banha. A China não deixa nenhuma empresa de internet entrar dentro dela. A China não tem WhatsApp, a China não tem Google, a China não tem Facebook. Nada externo do mundo entra lá. A China costuma querer o controle total de seus recursos. Então, não é estranho que ela queira banir o Bitcoin. E, obviamente, vai ser obrigatório só a criptomoeda do governo. Isso eu acho que era um caminho natural para a China. Então, em breve, a gente vai ver o Yuan digital. E eles vão querer, provavelmente, expandir o Yuan digital para o resto do mundo. A resto é saber se a gente vai começar a comprar a criptomoeda Yuan digital da China ou não. Mas, de qualquer forma, esse banimento das mineradoras que eles fizeram de forma mais agressiva agora é uma notícia muito boa para o Bitcoin. Porque, durante alguns anos, você mesmo citou algumas épocas do Bitcoin importante, a China era o maior concentrador de Bitcoin do planeta. Os Estados Unidos não eram tão fortes assim quanto ele é hoje. Então, existiram momentos em que a China poderia, se quisesse, fazer um ataque no Bitcoin de tanta concentração que eles tinham. Agora, eles banindo, na minha visão, vai todo mundo ficar muito mais tranquilo. Porque a China para de ser esse gigante que poderia ser uma ameaça ao Bitcoin. A concorrência pela mineração vai cair bastante. E a questão ambiental vai praticamente ser resolvida. Porque a gente sabe que 70% da mineração de carbono, que foi a que o Elon Musk estava preocupado, é toda feita na China, que agora acabou. É uma ótima notícia. E eu acho que é legal para o pessoal de casa entender, a mineração do Bitcoin funciona, essencialmente, de uma forma um pouco diferente da TED e DOC. A gente tenta, como eu falei lá atrás, É como se você tivesse, para transações normais, o Banco Central em cima de um palco, confirmando que você quer transferir para uma pessoa e que aquela pessoa tem saldo para fazer isso e etc. Então, o Banco Central é o intermédio e o Banco Central fala que aquela informação é verídica ou não. No caso do Bitcoin, funciona mais ou menos como um estádio de futebol. Você tem uma pessoa de um lado num gol e a outra pessoa no outro. E você quer levar uma moedinha para outra pessoa do outro lado. Na plateia, então, os torcedores do estádio, todos eles recebem uma equação matemática. O primeiro que resolver aquela equação é o cara que vai ter o direito de compartilhar a informação com os outros e quando 50% mais um dos torcedores disserem que aquilo é verídico, eu posso levar a minha moedinha de um lado do campo para o outro. Isso gera uma confiabilidade, justamente porque 50% mais um vão ter que dizer que aquilo é verídico ao invés do Banco Central. Tchau! Tchau!